TV Inconvidentes, 17 anos com você. Samarco, 35 anos. Tão importante quanto a Samarco na vida das pessoas, são as pessoas na vida da Samarco. Uma reportagem vencedora do prêmio Délio Rocha sobre os surdos e a religião merece um destaque quanto a sensibilidade para tratar do assunto. Não nos deixeis cair em depressão. Mas, tentaremos do mal. Essa é a Missa dos Surdos na Capela Bom Pastor, no bairro Nova Suíça, região oeste da capital. Aqui, tudo é traduzido para Libras, língua brasileira de sinais. Esta é a única turma de ministros de Eucaristia surdos do Brasil.